Quanto custa um caminhão? Quanto custa manter uma frota de caminhões à disposição? Realmente é muito dinheiro investido. Por isso, segurança é palavra-chave. Segurança é fundamental. E para isso surge a vacina contra roubo, uma ferramenta extremamente eficaz numa relação de custo-benefício excelente para inibir, para prever roubos e furtos de caminhões. É o mesmo conceito do chassi. O chassi de um caminhão vem marcado e isso inibe o seu roubo. Dificulta. O ladrão tem que vencer essa marcação. Imagina multiplicar então esse ponto único do chassi para mais de 80 pontos no veículo. Marcado de forma definitiva. Marcado de uma forma onde o ladrão não consegue recuperar a peça sem danificá-la, sem estragá-la. Inclusive alguns desses pontos marcados de forma secreta. Ou seja, só o proprietário tem o laudo sabendo onde estão marcados esses pontos. Essa é a ideia da vacina contra roubo. Uma ferramenta que já vem gerando inúmeros resultados. São muitos clientes satisfeitos. São mais de 2 mil caminhões que já foram marcados com a vacina contra roubo. A vacina contra roubo é uma empresa muito bem estruturada, com profissionais gabaritados e com equipamentos de última geração. Afinal, é muita responsabilidade marcar um caminhão. Imagina que um caminhão novo pode custar mais de meio milhão de reais. Por isso, todo o cuidado e atenção são fundamentais. E a vacina contra roubo tem essa expertise. É uma empresa que realmente trabalha com muita seriedade e garante um procedimento de alta performance. A vacina contra roubo pode ser feita inclusive em loco. Pode ser feita na frota, na garagem. Não há necessidade de se trazer o caminhão nas sedes da empresa. Vamos conhecer uma série de clientes que já têm trabalhado com a vacina contra roubo e que já têm conseguido resultados tanto na prevenção quanto na recuperação de veículos roubados. A própria Polícia Militar participa de cursos de integração e comprova que a vacina contra roubo é uma ferramenta eficaz na recuperação de veículos. A vacina contra roubo é um método preventivo. Ela evita o furto e o roubo do caminhão antes mesmo dele ocorrer, preservando a vida do motorista. A ideia da empresa é que ela vinha buscando, queria desigual os carros para estar evitando esse certo furto de veículo. Com isso intimida a própria quadrilha antes de assaltar, ela tem dificuldade. Olha o veículo com a vacina e isso inibe muito o roubo de veículos. Foi uma ideia que apareceu no momento, apareceu na ideia que a empresa estava procurando uma coisa que visava mais segurança para o veículo e a vacina chegou na hora certa para estar acerrando. A vacina consiste na gravação e identificação de mais de 80 peças do veículo, peças dessas de alto valor de revenda. Bem, a quantidade de ponta é suficiente para identificar peças, né? É um veículo que está marcado com várias marcas, pelo chassi, cabine, caixa de marcha, diferencial. Na possibilidade de haver algum furto, quando retira essas peças, tem uma dificuldade imensa de vender no mercado, né? Essas peças após serem vacinadas, elas são identificadas e não se consegue tirar essa gravação sem estragar ou danificar as peças. Eu acredito que a forma que está trabalhando com os pontos é o suficiente. Além da parte externa, tem na parte interna do veículo, as vacinas com números, que isso dificulta a ação da quadrilha. Ela está trazendo uma segurança para a empresa, né? Que já tivemos aí, depois dos caminhões vacinados, aí tivemos aí três tentativas de roubo e foi uma causa que a gente acha que teve a ajuda, né? A vacina colaborou com essa recuperação dos veículos. Hoje temos mais de 2.300 caminhões vacinados, temos um índice de redução de furtos e roubos de perto de 90%. É conselharia, né? A pessoa, aí os colegas de empresa que tem aí também, outras empresas aí também já estão adotando a ideia de vacinar os caminhões. Hoje a vacina está presente em São Paulo, em Vitória, no Espírito Santo. Em breve estaremos em Minas Gerais, Goiás e no Paraná. Nós aqui da Transvisto optamos em instalar vacina contra roubo. Não perca tempo, vacine já o seu caminhão, o único método de proteção definitiva. Não perca tempo, vacina já está presente em Minas Gerais, Goiás e no Paraná, não perca tempo, vacina já está presente em Minas Gerais, Goiás e no Paraná.